Oi, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura em Eu, e hoje nós vamos conversar sobre Noites Lubres, do escritor espanhol José Cadaus, publicado pela primeira vez em 1789. Eu acredito que essa aqui seja a primeira edição desse livro aqui no Brasil, saiu pela editora Bira Câmara, quem tiver interesse em adquirir essa edição, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço de e-mail da editora Bira Câmara. E esse livro está muito esquecido atualmente aqui no Brasil, mas no século XIX ele foi uma verdadeira febre e influenciou vários dos nossos autores românticos da época, tanto que o crítico Brito Broca vai dizer que foi esse livrinho aqui que influenciou o Álvaro de Azevedo a escrever A Sua Noite na Taverna. Como eu ainda não li Noite na Taverna, faz até vergonha, eu não saberia dizer o quanto que esse livro influenciou, se é que realmente influenciou, assim como o Brito Broca sugere. A divisão desse livro por Noites, como o seu estilo sepulcral, foram baseados, por sua vez, numa obra chamada Pensamentos Noturnos, do escritor inglês Edward Young. E a verdade é que Noites Lubres foi publicado continuamente. O José Cadalço não concluiu essa obra, mas posteriormente apareceu uma edição com um final, mas que muitos julgam ser apócrifo, e é o mais provável mesmo. E o fato desse livro ter ganhado tantas edições comprova que ele realmente foi um grande sucesso. Não obstante ele ter sido, num determinado momento, até censurado, porque ele foi acusado de fazer apologia ao suicídio. E é interessante que essa obra é datada de 1774, o mesmo ano em que o Goethe publicava Os Sofrimentos do Jovem Verde. Alguns consideram esse livro um conto longo, ou mesmo uma novela, mas a verdade é que, pra mim, ele mais parece uma peça teatral mesmo. O texto, por exemplo, é dividido em três noites. E cada uma dessas noites pode muito bem equivaler a um ato teatral. E cada um desses atos abre com o nome dos personagens que vão participar dele. E o texto não possui narrador, apenas a fala dos personagens indicada aqui com o nome em cada uma das falas, como se fosse uma peça teatral mesmo. Eu acho que só não consideram esse livro uma obra teatral, porque cada uma das noites, às vezes, o cenário muda, né? Na mesma noite. E no teatro, geralmente, cada ato tem que se passar em um único cenário. Esse é um livro carregado de pessimismo, pra quem tava fugindo de pessimismo depois que leu o Mandarim, né? Mas, pelo menos, aqui nós temos um pessimismo sob uma ótica romântica. Porque aqui nós temos o Ted Ato, que é o protagonista. Ele simplesmente ficou louco depois que perdeu a mulher amada. Está muito desolado, inconsolável. E ele tem um plano. Ele convida o Lourenço, que é um coveiro, pra ajudá-lo a exumar os restos mortais de sua amada, né? Porque ele tem umas pretensões bem excêntricas, digamos. E esse Ted Ato é mesmo um protagonista muito melancólico. Ele desconfia da mãe, do pai, dos irmãos. Ele não acredita em ninguém. Ele só acreditava no seu amor. E, por isso, depois que o perdeu, ele ficou assim tão desesperado, né? Ele abomina a luz do dia. Ele só aprecia mesmo a noite, de preferência na sua completa escuridão. E, assim, ele vai seguindo aqui, sem razão, com tendências suicidas. E você percebe aqui o pessimismo do cadalço também no personagem Lourenço, o coveiro. Que é, enfim, um pobre miserável, né? Que perdeu a mulher, que perdeu o pai. E que tem sete filhos pra cuidar. A maioria deles está doente. E ele não sabe o que fazer. Ele também é um desesperado. E é interessante que isso faz com que o Ted Ato observe que o sofrimento, ele nivela as classes sociais. Ou seja, mesmo ele tendo mais dinheiro do que o Lourenço, ele percebe que ele não é menos miserável, né? Do que o coveiro. E, num acesso de loucura, o Ted Ato até sugere ao Lourenço que ele cave uma cova pra ele, pros seus filhos, pra que depois o próprio Ted Ato também se suicide ali sobre aquele túmulo, né? Acho que essa é uma das passagens mais fortes aqui desse livro. Aí, quando você termina a parte legítima aqui do texto, que você chega na passagem apócrifa, você fica muito surpreso com o final de Noites Lourdes, porque não é nada previsível. E eu devo confessar pra vocês que eu gostei bastante desse final, justamente porque foi totalmente diferente do que eu suponho aqui ia ser. Então, fica aqui a dica desse livro pra vocês, que é uma bela oportunidade pra você conhecer uma obra pré-romântica da literatura espanhola.